Fala galera, tudo bem? Ana Paula entrando aí, estou ao vivo também no YouTube, estou configurando aqui as informações do YouTube, uma coisa boa, deixa eu colocar aqui para vocês, para eu poder também ver pelo YouTube, que hoje a gente está numa força tarefa do YouTube e do Insta, que a galera pediu. Boa noite, grande Fernando Morales, tudo bem? Sempre aqui presente com a gente, a Cristina aqui, tudo bem? Cristina, a Ângela, gente, a Pita, o Grande Fernando, Cristina, entrou também a Berlita. Gente, coisa boa, olha, faz o seguinte, pega essa setinha que está entre a caixinha com a interrogação, as duas carinhas, envia para um professor que precisa ver a Jovem Gênesis, precisa estar aqui com a gente, para a gente poder conversar hoje, hoje o tema é muito legal, é muito interessante, tá? Vamos de praxe, esperando cinco minutos para a galera toda entrar, os algoritmos do Instagram e do YouTube comunicar a toda a galera que já é nosso usuário. A gente está no YouTube com algumas pessoas lá, né, no YouTube, e a gente está nesse mesmo movimento aqui, né, então as pessoas estão entrando, seja muito bem-vinda aí, gente, coisa boa demais, hein? A Tatiana, ó, enviaram uma solicitação, vou poder participar do vídeo, mais do que dentro, gente. Ó, a galera quer entrar, quer participar junto com a gente aqui, coisa boa, eu vou chamar alguém hoje, hoje eu vou fazer uma coisa meio diferente, no final eu vou chamar alguém aqui ao vivo, que topar e entrar com a gente. A Nath também está aqui, tudo bem, Nath? Tatiane, calma, é, Tatiane, Tatiane, a Valkyrie, seja muito bem-vinda. Gente, a setinha que compartilha para os amigos, tá? De prática, a gente espera cinco minutinhos só para poder organizar as informações, a galera chegar, todo mundo vem aqui, quem já está acostumado, já sabe, né, como é que funciona, já sabe, é, todas as coisas que são importantes desse cenário, enfim, né, então, é, vamos que vamos. O Anderson está chegando, seja bem-vindo, o Anderson, seja bem-vindo, o Rivaldo, o Igor, né, algumas pessoas que eu já conheço também, que já usam a própria Jovem Gênios como solução, coisa boa demais, né, no YouTube a gente também está ao vivo, né, hoje a gente está em dois canais, eu e eu estou, estou aqui olhando para duas câmeras ao mesmo tempo, tipo, montou toda a arquitetura, estamos ficando, está ficando bonito cada vez mais, poxa, show, a Cristina acabou de mandar, que enviou para todo mundo, aí sim, é coisa boa demais. Tem a galera, enquanto isso, já que a gente está esperando, né, então, para a galera que está no YouTube, para a galera que está no Instagram, eu queria falar uma coisa com vocês, tem um link no Insta, né, gente, tem um link hiper legal, e aí a gente também vai botar o link aqui para vocês, que a gente tem uma comunidade, o que a gente decidiu fazer? Cara, o que a gente pode fazer com tanto professor inovador, com tanta vontade de trazer mudança dentro da educação? Vamos juntar essa galera dentro de um grupo, cara, o grupo está muito legal, virou um grupo de troca muito interessante, tem no WhatsApp e no Telegram, então, lá no nosso link tri, né, que é um linkzinho na nossa bio do Instagram, você consegue entrar no grupo, tá, então, cara, clica aqui, entra lá, porque lá a gente está trocando muito material, muito além do que aqui, está sendo uma troca diária lá, a gente troca várias informações. Seja muito bem-vinda, Mônica, Ana Paula, Ana Paula, o seu travou, mas vamos lá, tenta sair e entrar novamente, show, Ana, estou te esperando, vou dar um tchauzinho aqui para Mônica, gente, envia aqui as informações, e aí uma coisa que é muito interessante, tá, já caminhando para como vai funcionar, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gamificação vai ajudar a gente a engajar nossos alunos nesse momento da quarentena. E aí uma coisa que eu preciso muito da ajuda de vocês, muito, 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 é para vocês fazerem perguntas, para a gente poder deixar aqui e direcionar todo o conteúdo, né, E lembrando, tudo que eu falar aqui, né, a gente tem um conteúdo dessa apresentação, é uma apresentação que eu estou seguindo, a gente tentou fazer um modelo na semana passada com o próprio PowerPoint aqui, só que eu achei que ficou, eu perdi a conexão com vocês, eu não estava olhando para vocês, eu não estava falando com vocês com carinho, então, eu prefiro, né, que a gente tenha essa troca e a gente se direcione assim, mais em palavras. Então a gente vai funcionar da seguinte maneira, né, toda terça, lembrando vocês, terça é o dia que a gente chama um convidado e na quinta é o dia que a gente fala sobre alguma inovação. E aí o que eu quis trazer como inovação foi uma demanda vindo dos próprios diretores que eu conversei entre anteontem e ontem, né, hoje também eu tive essa demanda, né, e por um problema que eu acho que vocês vão ter uma empatia e ter facilidade de se conectar com esse problema, tá? Qual é a ideia? A gente tem durante esse quadro, né, de educação online ao vivo que a gente tem, né, falando um pouquinho sobre inovação, a gente bota do seguinte formato, tá? 40 minutos, eu vou falar aqui, a gente vai trocando, a gente vai conversando, vocês vão botando aqui as interações, as percepções de vocês, tá? Ajudando a gente nesse processo, beleza? E aí o restante do tempo, tipo os 15 minutinhos finais, a gente, o que a gente faz? A gente tira as dúvidas e responde. Eu acabei me desconcentrando porque um aluno meu que há muito tempo que eu não via falou pra mim, fala aí cafezinho, e eu sei até que é ele só porque ele tá me chamando de cafezinho, pelo nickname desse rapaz. Você vai gostar, fica aí com a gente, tá, Heitor? Vamos lá, gente, vamos então falar sobre gamificação. Gente, tem um problema muito grande que eu já imaginava que ia acontecer e ele tá acontecendo. Quando aconteceu isso do coronavírus, a gente não sabia muito bem como funcionava, né, como que as coisas iam se arquitetar, como estruturar a escola de um dia pra noite. A escola era física, a gente teve que trazê-la pro movimento digital, né? E aí, nesse movimento, eu tinha um receio da gente tentar replicar o modelo da sala de aula tradicional com o modelo da sala de aula. Então, todo mundo foi num caminho mais fácil. E aí, a culpa não é nossa, tá? A culpa é do nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem padrões de respostas. E a gente é preguiçoso, a gente usa uma capacidade que não chega nem a 10% da quantidade que a gente tem de avançar, de se renovar, de se desconstruir, de sair da nossa zona de conforto. E aí, nesse movimento, a gente tem um padrão de resposta que é, olha, a minha sala de aula, fechei o olho, pensei, a minha sala de aula é eu falando com os meus alunos. Então, todo mundo foi no movimento de a aula, a escola, tem que funcionar com vídeo ao vivo, com vídeo online, e eu dando a minha aula pros meus alunos no modelo do quadro, depois eu mando exercício pra eles e abraço. É isso que eu vou fazer e vai ser a digitalização. Só que isso não tá funcionando. Não tá funcionando por diversos diferentes motivos. E aí, o que é interessante a gente começar a notar esses motivos do porquê não está funcionando. Porque, a partir do momento que a gente traz o modelo tradicional de educação, junto com o modelo que a gente tem, que a gente replicou no digital, a frustração é a mesma. A gente tem os alunos desmotivados, desinteressados por saber desse conteúdo, por participar e aprender dentro do modelo tradicional de educação, justamente porque a educação tradicional não tem aspectos motivadores dentro do cenário de vivência que os alunos têm. Imagina comigo. A gente tá falando da era que hoje a gente chama de era do acesso e do excesso. Essa nomenclatura tem várias eras. Era da complexidade, tem era era da educação 4.0, a era da revolução 4.0. São vários e vários os nomes. Eu gosto muito da era do acesso e do excesso. Então, a era do acesso porque, por exemplo, a gente consegue, através dessa era, fazer isso aqui. Eu tô com dois canais me conectando a vocês, falando aqui com vocês. Ou seja, qualquer pessoa, em diferentes lugares. Então, por exemplo, Lília, Lília, conta aí pra gente de onde que você é. A Paula, fala pra gente, Paula, de onde que você é. Aline, tem gente aqui do Rio, tem gente de São Paulo, tem gente, a Janete, lá mais pro norte, nordeste e tudo mais. Sabe, sim, diversos lugares que têm o mesmo acesso à mesma informação. Então, por isso, essa era é a era do acesso. E aí é a era do excesso porque hoje a gente tem uma quantidade de conteúdo muito grande. A gente é bombardeado de informações em todos os momentos. A gente recebe informações de todos os lugares. Só pra vocês terem noção, o conteúdo que a gente recebe por dia, ele equivale a 90 anos de vídeo em alta resolução. Cara, é muito conteúdo. São 2,5 milhões de bytes. É muita quantidade de conteúdo, totalmente interativo. E aí o aluno, ele já nasceu nessa era, ele já é nativo digital, que é a nomenclatura que a gente dá pra aqueles alunos que são, já nasceram, né, depois da década ali de 90, né, já nasceram dentro da época da revolução digital em si, sabe? Então tem gente aqui de Franca, de Volta Redonda, isso é hiper legal, né? E vocês vão concordar porque isso se replica em vários lugares, né? É que a gente, pra essa criança que tá nascendo com as cores, com o digital, recebendo vídeo, recebendo áudio, interagindo, com o ano ele sabe passar vídeo, pular anúncio, vê o vídeo no YouTube, ele brinca com a galinha pintadinha, ele volta, ele vê o mundo da pita, ele interage, a gente propõe pra ele, faz uma proposta de sala de aula pra ele, que é um quadro, e aí a gente tem quadro verde, né, o quadro lá negro é normal, né, que é o fundo verde, com giz branco, com giz colorido, ou quadro branco com caneta piloto. Aí aquilo dali é estático, fica parado, é monótono, é chato, gente, no fim das contas, sabe? Ele tem vários e várias a mente dele se interessa por outras coisas, se conecta com outras coisas, e aí nesse movimento de se conectar com outras coisas, ele se pergunta em todos os momentos dentro da sala de aula, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E não faz sentido dele estar aqui. Quando ele está dentro da escola, ele está preso e condicionado em relação à disciplina, ele está preso num espaço físico, onde ele não tem nenhuma chance dele ir pra um outro caminho. Então o caminho que ele tem de escolha é, eu vou ficar sentado aqui, porque eu estou sendo obrigado, e aí entram vários gatilhos humanos, tá? Porque assim, o ser humano ele é complexo, mas ele repete padrões de comportamento. E aí tem um padrão de comportamento, que a gente chama muito de, é um gatilho muito famoso, que é o prova social, ou seja, vários alunos fazendo a mesma coisa. Então, o fato de, se vocês perceberem, uma turma, quando tem um grupo de alunos que tem um padrão de, olha, vou ficar quieto, vou prestar atenção na aula, a turma toda acompanha. Mas quando a gente tem um grupo, quanto maior foi esse grupo de alunos fazendo bagunça, maior dificuldade da turma concentrar. Por quê? Porque a gente repete o nosso padrão de resposta, de comportamento, no outro aluno. E aí assim, a sala de aula, ela vira como se fosse a única chance que o aluno tem de se comunicar naquele momento. E aí ele faz um casamento das necessidades dele naquele momento, de assistir uma aula tradicional, porque ele não tem pra onde fugir. Só que quando a gente vai pra sala de aula, quando a gente sai da sala de aula e vai pra casa, ele tem como fugir. Ele não tem a prova social de outras pessoas, da mesma faixa etária que ele, que gosta das mesmas coisas que ele, junto com ele. E ele precisa se comunicar, porque ele se comunica na live do Instagram, ele se comunica no WhatsApp, ele se comunica em todos os lugares. Ele tem uma necessidade que é maior do que a dele. Por quê? Porque ele repetiu esse parâmetro, ele repetiu esse comportamento durante muito e muito e muito tempo. Então, pra ele, é o padrão que ele espera de comportamento. E assim, ele não consegue, simplesmente, não é porque ele não quer. Ele não consegue receber o seu conteúdo, que você tá mandando pelo WhatsApp, que você tá mandando pelo Google Classroom, que você tá mandando pela agenda da sua escola, que você tá mandando pelo seu e-mail. Pegar aquele conteúdo e aquele conteúdo não trazer interatividade nenhuma pra ele. Ele não consegue pegar aquela caneta, aquele papel e ficar escrevendo sozinho em casa. Por que ele não consegue? Porque é uma demanda do próprio cérebro dele. É um padrão de resposta que, pra ele, é diferente. Vai exigir uma energia que é fora do comum dele. E isso não faz sentido. Pra ele, se coloca no lugar dele. E aí, o mais fácil. Eu acho que existe uma quebra de paradigma, que nós, como viramos professores, deve ter alguma disciplina na graduação, que deve ser assim... Deve ter... Eu brinco falando isso pros meus amigos professores. Deve ter alguma delas que deve ser assim, ó... Apagar a memória de quando eu era aluno. Deve ter... Durante um semestre, acho que a gente apaga a nossa memória, pra gente poder esquecer quando a gente era aluno. E aí, quando a gente é colocado na posição de aluno, e aí pensem em vocês. Vocês querem coisas pouco interativas? Vocês querem pegar um papel e uma caneta e ficar escrevendo um papel e uma caneta durante cinco horas na tua casa? Tá fácil pra vocês estarem presos, sentados em algum lugar, sem poder sair, sem poder fazer uma outra coisa, vendo as mesmas coisas, o mesmo ambiente, reproduzindo o mesmo comportamento? Não tá. Se não tá pra você, que tem a maturidade, o discernimento, de entender que você precisa, você tem um automotivador, né? Você tem uma... E aí é interessante, né? Porque a gente pode incentivar pessoas, mas motivar é impossível, porque a motivação é algo intrínseca a nós. Se vocês conseguem ter motivadores diferentes, imagina uma criança, imagina uma adolescente. O que chama a atenção dele são várias as outras coisas. E aí, nesse contexto, nasce a necessidade de fazer diferente. Nesse contexto, nasce a necessidade de fazer algo diferente, de trazer algo mais interativo. E aí, o que eu percebi? Que ia acontecer esse comportamento no padrão do mercado, que iria acontecer isso na realidade das escolas, né? Que era, a galera vai pegar, vai replicar o modelo da sala de aula, vai botar exercício pro menino, pra ele poder fazer, pro adolescente, pro adolescente, pro cara da faculdade, enfim. A galera vai pegar e vai transformar num repositório de conteúdo. Vai colocar exercício a rodo, vai colocar ali 50 questões, faz as 50 questões, vou botar vídeo, vou jogar de qualquer maneira e não vou pensar na interatividade dele. Eu não tô... Eu não acho que a interatividade vai trazer conexão pra ele aumentar o grau de aprendizado dele. e isso não é uma visão, e aí essa é a visão que a gente tem da metodologia tradicional. Que, caramba, eu acho que a interatividade, ela não é importante. Pelo contrário, ela é importante. E aí, nesse momento, que a gente consegue trazer alguns números muito legais junto com a palavra gamificação. E aí, pra gente poder falar o que é a palavra gamificação e na essência, existe uma teoria, que é a teoria da recompensa. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria da recompensa, mas é uma teoria onde um cara chamado Skinner, ele desenvolveu o que a gente chama de método Skinner Box. Como é que funciona? Ele tem uma caixa, essa caixa, ela é uma caixa retangular, onde ele botava um rato numa ponta dessa caixa. Então, imagina aqui na minha mão direita, um rato. O ratinho tá na caixa, beleza? E no final da caixa, na minha mão esquerda, no final da caixa, então aqui, ó, que a minha mãozinha tá aparecendo, no final da caixa tinha duas lâmpadas, beleza? Uma lâmpada vermelha e uma lâmpada amarela, tá? O que que ele colocava? O rato tinha que ir correndo até o final da outra ponta da caixa. E aí ele podia encostar na lâmpadazinha amarela e na lâmpadazinha vermelha. Quando ele encostava na lâmpadazinha amarela, sabe o que que acontecia com ele? Ele não recebia nenhuma recompensa. Quando ele encostava na lâmpadazinha vermelha, ele recebia recompensa. Então, uma era pra recompensa, a outra não era pra recompensa. E aí, o que que ele percebeu, o Skinner, depois de uma repetição pequena? Eu acho que foi na quinta tentativa que o Ratinho começou a fazer uma sequência de só tocar na lâmpada que trazia recompensa pra ele. E aí, nesse momento, ele começou a entender e criar o que ele chamou de teoria da recompensa. Aqui entrou, por exemplo, o meu grande amigo Neto, um cara que eu gosto muito e que entende muito sobre isso, sobre gamificação, um apaixonado por gamificação, o Salve Neto, lá de São Paulo. O Neto, como o Neto até começou e ele usa Jovem Gênes, porque ele entende que esse movimento da teoria de recompensa, ele é algo muito sólido. E aí vem uma coisa que eu costumo falar sempre. Cara, eu não sei o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas eu sei que a gamificação, ela vem antes de qualquer possibilidade até de uso dela. A gamificação é algo entrístico ao comportamento humano. E por mais banal que cada vez mais a gente coloque a gamificação, ela é muito complexa, porque ela fala de comportamento humano e cada humano, cada pessoa, cada ser humano age de uma forma diferente, tem gatilhos motivacionais de forma diferente. E aí o nosso grande desafio para ter uma gamificação e trazer um engajamento é mexer ao máximo com esses gatilhos, sabe? A teoria da recompensa, nós, em todas as nossas relações, gente, e aí é sem ser aluno, sem ninguém, a gente precisa e está motivado para ser recompensado, seja conscientemente ou seja subconscientemente. E aí nesse movimento vem uma definição do primeiro cara que traz sobre o que é a gamificação. E aí eu vou até abrir um parênteses, né? Quem é o primeiro a se trazer o contexto do que é a palavra gamificação? O nome dele é Nick Pellin, e o Nick Pellin, ele diz que a gamificação é o uso de elementos de games em contextos não relacionados a eles, ou seja, a gente pega o atributo dos games, a gente pega componentes, desde componentes visuais, desde avatares, desde o uso de troféus, desde os principais prêmios e recompensas que a gente recebe, sejam elas de forma micro ou de forma grande, em grande tempo, em grande escala. E a gente faz, usa como objetivo, a gente quer impulsionar o envolvimento do usuário e a fidelidade dele a motivá-lo a fazer uma ação que a gente deseja. Então, por exemplo, quando a gente fala de gamificação aplicada na educação e no aprendizado, o que a gente quer? Cara, a gente quer pegar os agatilhos de games, a gente quer pegar os agatilhos de gamificação, que a gente chama, dos elementos ali, para poder fazer ele aprender. Então, no fim do dia, o que a Jovem Gênios, por exemplo, faz é, cara, eu pego os gatilhos de games que eles já conhecem, então a gente reproduz parâmetros de comportamento de jogos que eles já se interessam, como Crash Royale, Fortnite, que o seu aluno, o seu filho, o seu sobrinho, se você vê do lado, eles estão jogando agora, nesse momento, a gente reproduz dentro do cenário para ele poder se sentir motivado, para poder aprender o que a gente deseja que ele aprenda, de uma forma direcionada. Então, a gamificação, quando alguém falar de gamificação, para aumentar engajamento no trabalho, para poder, a gamificação, para a saúde, a ideia é, se tem um objetivo, onde a gente transforma esse objetivo em micro-objetivos, a gente dá micro-recompensas, a gente herencia essas recompensas para garantir que eles sejam motivados a cumprir de uma forma catedrática esses objetivos, beleza? E aí a gente tem algumas coisas muito legais quando a gente fala de gamificação, porque a gente começa a ver alguns dados, e aí só para vocês poderem entender, existe um dado dizendo que, e aí esse dado, ele foi, era uma estimativa, são dados do ano passado, falando sobre 2020, então eles são dados que não consideravam nem a pandemia do coronavírus, mas eles são os dados mais novos que a gente tem em relação à gamificação. Existe uma estimativa, onde até 2020, a gente ia gastar mais de 5 bilhões de dólares, mais de 5 bilhões de dólares em gamificação, e que 70% dos principais líderes de empresa, líderes de times, eles estavam dispostos e eles queriam usar a gamificação para poder aumentar o engajamento. Então, dentro desses líderes de times, de empresas, existem diretores de escolas como vocês, existem professores como vocês, que lideram a sua turma, a sua turma de alunos. Eles disseram que 80% nessa pesquisa, eu vou compartilhar isso tudo com vocês, 80% das 2 mil empresas globais terão pelo menos alguma ação gamificada até o final de 2020, onde tudo isso vai ser o carro-chefe da inovação dela. E aí ele continuou falando aqui, ele traz, por exemplo, dados muito legais, onde mais de 1.500 empresas, grandes empresas, já lançaram projetos de gamificação, e esse crescimento da gamificação vem aumentando cada vez mais, sabe? Inclusive, eu queria pedir para vocês, se vocês já usam a gamificação de alguma forma, ou se sabem de algum modelo, ou já tentaram gamificar, cara, escreve aqui, comenta com a gente, compartilha com a gente, para a gente poder entender e interpretar o que você usou. Vamos brincar de uma forma onde vocês trazem aqui, e a gente tenta trazer para o que a gente está explicando aqui teórico, de uma forma prática, para poder ficar mais claro ainda para a gente os aspectos da gamificação. E aí nesse movimento, só para vocês poderem ter ideia, somente nos Estados Unidos, 183 milhões de gamers ativos. Eu, outro dia, isso é muito legal, cara, isso é muito interessante. Eu tinha um aluno meu, que ele jogava LoL, League of Legends, é o jogo mais famoso do mundo, tem o maior número de usuários do mundo, é um jogo que traz muita, muita, muita interatividade, eu particularmente nunca joguei, já vi, sei o que é, né? E esse meu aluno, ele fazia parte de uma equipe, cara, que ele tinha 16 anos, e o menino, né, de 16 anos, ele já estava ganhando acho que 15 mil reais para poder representar a equipe dele nacional. E aí ele me perguntava na minha aula de Química, professor, pô professor, eu queria estar jogando meu LoL, né, o LoLzinho, que eles brincavam, eu queria estar jogando meu LoLzinho, pô, estou aqui na tua prova de... E aí o que eu fiz, cara? Eu falei pra ele, olha, cara, vamos tentar montar um jogo, tu trazer o cenário do LoL para o que a gente está tratando aqui da Química, vamos nesse desafio? E aí a gente fez um projeto nisso, sabe? Vou botar aqui, ó, pra Aline, João, Joãozinho está aqui na live, João, escreve League of Legends pra Aline aí, pra mim, por favor, porque o João joga LoL, inclusive, que ela está pedindo o nome. Boa? Gente, e aí a gente consegue avançando nos nomes, ó, boa, João, João, João joga LoLzinho, ele gosta. Mais de 60% dos alunos se sentem motivados a aprenderem com gamificação. E aí quando a gente fala de gamificação, ficou muito claro pra vocês o ganho. Olha, meu aluno não está com vontade de estar dentro da sala de aula, meu aluno não quer fazer o exercício no método online, ele não quer participar da minha sala de aula. Bernardo, por onde eu vou começar pra poder gamificar? E aí a gente tem teorias por trás disso. E essas teorias, elas são teorias muito simples, tá? A primeira teoria, né, e as duas, são várias as teorias que a gente tem, tá? Então, assim, eu selecionei duas que eu gosto bastante, que eu acho que faz sentido. E aí pra trazer um pouco de respaldo de conteúdo, que é o nosso formato da quinta-feira. De trazer conteúdo de verdade, sólido, pra vocês se aprofundarem depois. Tem um cara chamado Gab Zichmann, né, que ele diz que a gamificação é um processo de pensamento no formato guiado por jogos e trazendo dinâmicas de jogos pra gente poder aumentar a audiência e resolver problemas. E aí esse cara, só pra vocês terem ideia, eles têm três livros direcionados a diferentes áreas falando sobre gamificação. O que eu mais acho legal e o que eu li foi o The Gamification Revolution, A Revolução da Gamificação, que é um livro muito fantástico e é hiper legal. O que é mais interessante, né, no modelo do Gab, né, que ele criou, do Gabe, né, e eu quis trazer aqui pra vocês, é que ele criou a filosofia do fracasso. Então as pessoas, ao invés de serem gamificadas, ele criou uma estrutura dentro da empresa dele, ao invés de elas serem gamificadas pelos acertos dela, elas eram recompensadas pelos erros dela. E aí esses erros dela geravam toda uma pontuação interna, onde a ideia era, cara, eu vou evitar de fracassar pra que eu não possa perder pontos, né, e aqueles que se mantinham com o maior número de pontos estariam mais bem posicionados, né, no ranking. Então o que ele fez na empresa dele? Olha, todo mundo começa com mil pontos e aí ele chamou, né, de mil fails, né, mil erros. E aí eu cometi um erro, eu perco lá a moeda, dez erros. E aí no fim do mês ele via aquele que tinha perdido menos por ter errado menos. E aí é muito interessante porque as pessoas começaram a ressignificar o processo do erro, né. As pessoas tentaram entender a competição foi o motivador pra evitar que elas errassem. Mas ao mesmo tempo, quando elas tentavam evitar que elas errassem, elas tomavam mais, elas ficavam mais atentas, elas ficavam mais ligadas ao processo de aprendizado que elas estavam fazendo. Porque elas queriam ter consciência sobre o que elas estavam fazendo. Então ela tinha uma atenção ativa muito maior do que um processo como esse, sabe. É bem no caminho que a Gela colocou, né, é filosofia do fracasso, né. Então é uma filosofia do fracasso colocada como motivador usando a gamificação. Bem diferente, né. E aí o Carlos até colocou, a sala de aula tem uma outra realidade, com certeza. E aí o que a gente tá querendo trazer e é o que eu vou colocar aqui pra vocês. A realidade focando, né, bem direcionado à sala de aula, tá. Eu tô dando um panorama só pra vocês poderem entender, né. E inclusive, essa visão do Gabe, ele traz uma reflexão importante sobre a gente. Será que o nosso modelo de sala de aula tradicional, e aí pensando como aspecto de gamificação, tá. Pensando como aspecto de níveis e tudo mais. Será que o modelo que a gente tem de prova, de punir o cara, ele errou, eu vou lá e tiro o ponto. Eu vou lá e tiro alguma informação dele. Será que ele é válido? Será que ele incentiva? Será que ele cresce? Será que ele motiva? Será que ele aumenta o engajamento? Como a gente pode reestruturar isso? Ele traz uma informação muito, muito interessante nesse sentido, tá. E aí o que ele traz, né. Que pro modelo dele, existem cinco coisas que são muito importantes. E que esse modelo é bem próximo do que você pode aplicar na sua sala de aula. Sabe uma coisa que é muito interessante? Vocês podem gamificar a sala de aula de vocês só mudando a comunicação. Mas como assim, Bernardo? Só mudando a comunicação. É muito distante de como nós, professores, nos comunicamos para que os nossos alunos recebam. Eles acham distante o formato. Eles acham distante a linguagem. Eles acham distante o movimento. Eles acham distante a cabeça e os pensamentos por trás. O maior erro que a gente tem dentro de uma sala de aula, muitas vezes, é a comunicação. O professor quer falar uma coisa e é aquela coisa, gente. E isso é um paradigma de programação neurolinguística, né, de mapa mental. Nenhuma, nenhuma pessoa, nenhuma ação, ela é mentalmente justificada sem uma boa intenção. Até uma pessoa que tem o desejo de fazer mal alguém, que a gente lê como conceito de imoral, de aquilo dali ser ruim, de maldade, tem uma má intenção. Então, muitas das vezes, a boa intenção existe, né, de vocês. Mas a gente tem que ir além. A gente tem que botar o nosso olhar no aluno. Como o nosso aluno está percebendo o que a gente está comunicando. E aí, a gamificação, ela não existe sem comunicação. Então, por exemplo, quando a gente vai comunicar alguma coisa para os alunos, a gente coloca na linguagem dos alunos. A gente coloca no formato que ele já está esperando. A gente tem que trazer interatividade. A gente tem que trazer gatilhos entre eles. Cara, uma coisa que faz muita diferença é se você, por exemplo, criar uma recompensa clara, e aí, vamos nos passos, né. Primeira coisa, como que eu comunico aquilo? Pô, eu tenho um objetivo. Porque esse é o objetivo da gamificação. Eu uso a gamificação para poder levar o cara de um ponto A para um ponto B. Para o objetivo B, né. Então, eu pego aquilo dali, eu segmento em micro objetivos. Então, se eu tenho um objetivo ali, que ele saiba, que ele domine uma habilidade de alguma área. Coloque aqui para a gente, gente, um exemplo de uma área, né, que vocês queiram que a gente correlacione. De um assunto que vocês querem gamificar para a gente poder botar como exemplo no final. Mas a ideia é, eu tenho uma coisa que é grande. Então, eu tenho passos claros. Eu coloque em micro passos, em micro etapa, em micro desafios. Trago recompensas proporcionais àquele esforço. Então, veja, nunca... E aí, olha que interessante. Vamos pensar em um modelo de gamificação que todo mundo conhece. Vamos no caminho do futebol, beleza? Campeonato Brasileiro, tá? Uma partida, a equipe vencedora, ela pode ganhar três pontos. Se ele for no caminho de três partidas, automaticamente, ele vai estar ganhando, né, três... Vai estar podendo ganhar nove pontos. O esforço que ele tem para poder ganhar uma partida é muito menor do que o esforço para poder ganhar três partidas. Então, é proporcional. Então, o esforço tem que ser proporcional ao desafio que ele está recebendo. E como comunicar ele dentro desse caminho é muito interessante. Por exemplo, o Fernando Morales colocou aqui o caminho da linguagem. Cara, a gente pode trabalhar muita coisa sobre linguagem. Eu quero que o meu aluno domine o contexto sobre linguagens. Então, eu quero que ele tenha uma noção clara que a linguagem vai muito além, né, do fato de você falar e a outra pessoa ouvir. Ela está envolvendo aspectos não verbais. Eu quero que ele tenha contextos de áreas e formatos diferentes de linguagem. Então, eu quero que ele traga, por exemplo, muito a visão de, olha, como a gente pode ter uma escrita mais interessante. Então, a gente pode introduzir para o nosso aluno conceitos de copywriting, que é uma técnica hiper interessante para a gente poder engajar pessoas por textos. E como isso evoluiu? Como a gente saiu lá da arte rupestre até hoje? Aí você pode já correlacionar conceitos de história. Poxa, olhando para o caminho do não verbal, como é que mudou uma imagem, uma pintura? Antigamente, as pessoas se relacionavam e iam dentro do museu com muito mais frequência até do que hoje, né, porque a interatividade era uma tela. E elas ficavam horas e horas olhando aquela tela. Como que aquela imagem fixa, ela se transformou nessa interatividade, nessa velocidade com microimagens a cada segundo? Você pode fazer com textos e pesquisas sequimentadas e dando esforço, trazendo de novo para eles. E aí, o terceiro pilar que ele traz é da criatividade. Então, ele fala, por exemplo, sobre a comunicação, a recompensa, os esforços. É a criatividade, que é justamente a gente pegar coisas que vocês já sabem. Gente, vocês sabem muito melhor, o Fernando colocou linguagens, ele deve ter ido muito mais profundo do que eu, porque eu não sou professor de linguagens. Eu sei pouco sobre linguagens. Eu nem me atrevi a falar aqui o que a Cristina me pediu de literatura, porque eu sei zero de literatura. Então, assim, usem o que vocês já têm de conhecimento, da área que vocês dominam e apliquem para isso, porque você tem uma visão muito mais holística do que qualquer outra pessoa. É só entender um mecanismo. A gamificação é um processo gamificar, sabe? E aí, como a Janete colocou aqui, que a gamificação permite desenvolver habilidade nos alunos, num aluno mais introspectivo e ansioso, se saem muito melhores do que numa aula de gamificação do que uma aula tradicional. É isso. A gente tem diversos e diversos aspectos, gente, que é muito interessante. E aí, vem dentro do contexto da viralidade, que é outra coisa que ele bota. Que quando um jogo viraliza, quando alguma... Eu estou vendo... e isso acontece muito dentro da Jovem Gênes, tá? Tem aquele aluno, um único aluno que não quer jogar. E aí, depois que todos os alunos dele estão jogando, todos os amigos dele viralizou, ele quer jogar. E aí, nesse movimento, é muito comum, no contexto que a Janete colocou, um aluno que é mais tímido, um aluno que tem mais dificuldade, ele conseguir mandar bem e ganhar o desafio da Jovem Gênes. Ele vai lá e é premiado. Nem sempre o aluno que todo mundo rotula como o mais inteligente, como o que tem maior, faz mais pontos, né? É o que ganha. Porque tem envolvido as estratégias, tem envolvido o tempo, tem envolvido... São várias as coisas, são várias as inteligências múltiplas que a gente trabalha dando uma aula gamificada. E como a Mônica colocou aqui, os alunos adoram, cara. Porque é uma atividade que permite que ele vá observando os erros e os acertos. E é justamente o ponto que ele fala aqui sobre a jogabilidade. O que é jogabilidade? É a habilidade que ele tem de permear isso. Então, o fato dele receber acertos e erros, isso pra ele é gostoso e ele continua jogando. Esse é o modelo que eu quis trazer pra vocês, que é o mais simples da gente poder aplicar. Então, se vocês se basearem já nesses cinco pilares, vocês conseguem fazer de uma maneira muito simples gamificar numa sala de aula de vocês, só mudando o aspecto de gamificação, botando coisas e comunicando de uma maneira simples, sem precisar de grandes tecnologias. Eu costumo dizer que a tecnologia é uma ferramenta só pra ajudar. Mas, óbvio, ajuda muito, acelera muito. Então, assim, é hiper interessante, sabe? Mas, assim, vocês, pra poder experimentar, vocês não precisam disso. É uma questão sobre metodologia, domínio sobre a metodologia, entendeu? E aí vocês vão entender até um valor maior que, caramba, quando a tecnologia, ela entra, ela acelera o que eu queria fazer. Porque você vai ter mais trabalho, você tem que arquitetar. E, inclusive, gente, eu fiz um vídeo que tá lá no nosso Instagram, tá no nosso YouTube também, de como criar uma aula gamificada, né? Olhando pro cenário do coronavírus, olhando pro cenário do Covid. E, além disso, também tem um passo a passo de como criar essa aula gamificada dentro do nosso curso de metodologias ativas que a gente tem disponível e que, se vocês entrarem lá no nosso link, né, na nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram, a gente disponibiliza gratuito. É um vídeo, é um curso de três horas com conteúdos de tecnologia e metodologias ativas que faz muito sentido. Continuando na parte das teorias, né, de gamificação, e aí eu vou puxar pra Jovem Gêmeos, porque a Jovem Gêmeos usa, tá? Que é uma teoria de um cara que está conectando, reconectou, deu uma trava aqui na minha internet, voltou, coisa boa, boa noite, Rones, boa noite, Giza. Show de bola, voltou, voltou, todo mundo aqui tá me vendo, me dá uma acenada aí, me dá um... sobe os coraçãozinhos, show de bola, maravilha, obrigado, João. Show de bola, grande Rones. Tá, o modelo que a Jovem Gêmeos usa, o modelo que a Jovem Gêmeos usa é um modelo que a gente chama de octálises, né? Quem inventou eles foi um cara chamado U-Kai-Chao. O que é U-Kai-Chao? U-Kai-Chao é um coreano que ele percebeu que existiam pilares racionais e emocionais para motivar as pessoas a jogarem. Ele foi um pouquinho além do Gabe Sistema, que se limitou ao comportamento. Ele disse que esses comportamentos, eles são emocionais e eles são racionais. Então, ele conseguiu separar. E aí, ele criou uma teoria, que é o octálises, que o nome octálises é porque é um octógono, com oito pilares, onde ele separou, de uma maneira muito clara, os pilares emocionais e os pilares racionais. E aí, são oito dos pilares do modelo de gamificação do octálises. E é esse que a gente coloca dentro da Jovem Gêmeos. Então, todo o gatilho, tudo na Jovem Gêmeos tem um motivo, por exemplo. Então, assim, por que funciona em arena? Por que tem arena? Por que tem os avatares? Por que tem tempo de resposta? Por que são cinco perguntas? O porquê da cor? O porquê de cada um dos componentes de jogos ali dentro tem um motivo. E aí, esse motivo é pautado numa teoria sólida, que é o octálise. Só para vocês terem noção, o Kai Chow, ele já desenvolveu... E aí, tem muito legal... Eu indico, gente, do próprio Gabe e do Kai Chow, eles têm um TEDx, né? Então, se vocês forem na plataforma do TED, inclusive, eu vou compartilhar esse TEDx com vocês no grupo do Telegram e do WhatsApp, tá? É um TEDx onde eles falam sobre a gamificação. E aí, o TEDx do Kai Chow, ele tem uma visão que... O nome do TEDx, inclusive, deles, é a arte do mundo improvisar com a gamificação. É o TEDx dele, e ele tem uma teoria que, se for para poder fazer um game, a gente tem que fazer o game. E aí, ele mostra como os aspectos do modelo do Octálise traz justamente esse game. Então, aqui, só para vocês poderem ter noção, é uma maneira que a gente traz aspectos teóricos, científicos, aplicados dentro da plataforma da Jovem Gênios em um modelo de gamificação, tá? Inclusive, a galera que usa a Jovem Gênios coloca aqui o depoimento de vocês, de, cara, como é que os resultados que isso tem dentro da escola de vocês, o quanto que isso funciona, essa metodologia, para a galera que nem conhece a metodologia, ter os resultados. Compartilha aqui, gente. Ó, Gisele, tu que... Lá, a Gisele do EBE de Guarulhos, está aqui com a gente. Gisele, tu que é a maior fã nossa aí, coisa boa. Gisele, eu sou fã dela também. Bota aí, fala aí o que seus alunos acham sobre o modelo do Octálise aplicado lá dentro da plataforma da Jovem Gênios, para a galera saber, tá? E aí, quais são esses oito pilares, gente? A gente tem a parte do emocional e do racional. Aí, os oito pilares são... Olhando para o emocional, tem um pilar, que é o pilar do significado e vocação épica. Qual é a ideia? É o pilar onde o indivíduo, ele acredita que está fazendo algo maior do que ele. Então, por exemplo, quando o aluno, ele tem uma noção clara, que ele completa um quiz, que esse quiz gera para ele 300 pontos. Esses 300 pontos é a terça parte da medalha de prata. No sentido da medalha de prata, ele tem que conquistar além da medalha de prata. Porque, caramba, ele está ali, ele quer jogar, ele não quer ser medalha de prata. Ninguém quer ser medalha de prata, ninguém quer ser medalha de bronze. Ele quer ser medalha de ouro. E aí, isso motiva ele a continuar jogando. Então, racionalmente, ele tem uma clareza que, de uma forma racional, o pilar de faço parte de um todo, motiva ele a continuar jogando. O segundo pilar racional, que eu gosto muito, 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 é o pilar do desenvolvimento e realização. Então, esse pilar do desenvolvimento e realização, é, inclusive, o pilar do significado da vocação épica, é um pilar emocional, tá? Acabei que eu falei errado aqui. Mas o pilar do desenvolvimento e da realização, ele já é um pilar racional, tá? E aí, qual é a ideia? É um impulso interno que ele tem de progredir, desenvolver essa realização, de se superar diante dos desafios que ele tem. Então, o segundo pilar que ele trabalha é o desenvolvimento e realização. Esses oito pilares, eles estão no material que eu vou divulgar, mas também tem no site da Jovem Gênesis. Vocês podem clicar lá, e aí, em hiper dinâmico, o Gui criou, né? Vocês conseguem ir pulando de cada um dos pilares, para poder ler até com mais calma e pesquisar. Tem um livro, infelizmente, não tem em português, só em inglês, né? Falando dos oito pilares, tem mais de 600 páginas e tudo mais, mas é muito interessante o tema. E aí, seguindo isso, o outro pilar emocional que ele tem, é o fortalecimento da criatividade e feedback. É o que a gente aplica lá no modelo de batalha, onde o aluno usa táticas de batalha diferentes, ele tem uma criatividade para poder jogar ali. Ele entende que, se eu botar o multiplicador de pontos agora, olhando o que os meus amigos estão jogando, eu vou ganhar essa batalha. Então, eu vou botar o multiplicador de pontos agora. O fortalecimento da criatividade e do feedback, ele vem no sentido de, não adianta eu ser criativo, se eu não tiver retorno sobre a minha criatividade. Não adianta, por exemplo, eu pintar um quadro, onde ninguém vai elogiar esse quadro. É o pilar emocional por trás desse sentimento. E aí, o pilar racional da propriedade posse? É simplesmente, é o que faz o indivíduo sentir motivado a ganhar alguma coisa. Então, é, isso é minha propriedade, é igual os avatares. Esses são os meus avatares dessa temporada. A Gisele deve saber muito bem, o que ela está aqui colocando, o Neto pode também compartilhar com vocês, deve saber muito bem o quanto os alunos têm aquela coisa de, cara, esses são os meus avatares. Esses aí são os seus avatares, sabe? Então, é essa a troca. Continuando no caminho dos pilares, a gente tem o de influência social e relacionamento. Esse é um pilar emocional que faz muito sentido para essa geração, porque as pessoas são motivadas pelo nosso relacionamento. E aí, quando um aluno é reconhecido em público porque ele ganhou o certificado, depois o desafio da Jovem Gênesis ou a Olimpíada, a gente mexe nesse pilar da influência social e do relacionamento. Que ele é conhecido, ele é reconhecido, dentro dos relacionamentos que ele tem e dentro da influência social que ele tem, sobre o que ele foi feito, sobre o resultado que ele gerou, sabe? Outro pilar que é totalmente e é muito ilegal, que é o pilar da escassez e da impaciência. Então, o fato, por exemplo, de eu limitar os usuários aos avatares por temporada, eles sabem que é escasso o tempo para poder conquistar os avatares. E aí, nesse movimento do tempo escasso para conquistar os avatares, o que é interessante da gente frisar? Isso motiva essa escassez? Faz com que ele, caramba, eu daqui a um mês eu tenho para poder ganhar X batalhas, X troféus, para eu poder conseguir alcançar o meu objetivo, que é ter o avatar da Arena 7. Então, é assim que a gente trabalha com a escassez e a impaciência dele. E lembrando, gente, tudo isso aqui é um comportamento humano, tá? Então, ninguém criou e falou, caramba, vamos conduzir, vamos trabalhar esse aleatoriamente. Isso aqui é um estudo centrado do Caetial, né? E que ele fala desses oito pilares. Então, isso aqui é um estudo observatório de como motivar pessoas, através de teoria de recompensa, deles serem recompensadas de alguma forma a buscar a gamificação. Então, ele traduziu a gamificação em oito pilares. Os dois últimos são, cara, a gente trabalha com imprevisibilidade e curiosidade. Caramba, o que vai acontecer? E aí, eu já vou lançar até um spoiler aqui para a galera que usa Jovem Gênesis, para o Neto, para a Gisele, para o resto da galera que... Quem usa Jovem Gênesis, coloca aqui para eu poder mensuar também. Tem várias escolas que estão aqui com a gente. A gente vai lançar o novo design da plataforma, que é totalmente interativo, hiperdiferente, um design hipermassa. Isso vai gerar com eles uma curiosidade para eles poderem usar, para eles poderem futucar, e vão querer saber todas as novidades. Então, assim, isso vai sair agora, né? Na próxima semana, o novo design vai para o ar. E aí, vai trazer por si só, ó. Pô, que legal, tem alguém que joga. Pô, Barluca, coloca aqui, Henrique. Barluca, Henrique. Henrique, coloca aí, cara. O que tu acha dos aspectos de gamificação? Que maneiro, tem aluno vendo a gente, que massa. Pô, Henrique. O Henrique é santista, deve ser lá de Santos. Coisa boa. Deve ser de São Paulo, provavelmente. Ou não, né? Você pode morar no Rio e ser de Santos. O oitavo pilar é o de perda e prevenção. Ou seja, eu não quero perder os meus pontos que eu conquistei. Cara, eu não quero perder os meus troféus. Então, se eu não batalhar com o meu amigo, eu vou perder o meu troféu. Então, eu sou motivado por isso. Gente, nesse cenário, a gente ainda tem a questão da urgência e da muita urgência, né? Que eles chamam de faixa preta e faixa branca, né? Dentro do aspecto do modelo do Octalice. Enfim, gente, os benefícios da gamificação, além do aumento de engajamento que é efetivo, é muito legal. É muito legal. Os benefícios são muito claros. Você traz mais dinamismo. Você motiva os alunos por si só. Por todos esses aspectos. Você consegue, né? Há facilidades de uso. E aí, nesse movimento, eu quero abrir aqui pra vocês algumas perguntas. Eu vou olhar aqui no YouTube se alguém que a mim está fazendo alguma pergunta. Eu vou abrir no WhatsApp, porque tem um grupo no WhatsApp também. E o Gui coloca pra mim as perguntas, né? Ó. Legal, 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 legal. Tá. O Gui está me perguntando aqui dos aspectos de gamificação. Qual que eu acho que mais influencia dentro da motivação dos alunos? E aí, Paula, você que tem... A Paula lá de Franca. Acho que é ela, pelo que eu estou olhando aqui. Paula, coloca aqui. Qual desses pilares, né? O que você acha que porquê que o seu filho joga a jovem gêmea? Fala pra mim por que você acha que ele joga? Pra gente poder tentar traduzir isso no pilar. Tá? Pra gente poder tentar traduzir isso no pilar do octalysis, que é a pergunta. Mas já adiantando um pouquinho, eu... A gente não consegue dizer qual o pilar que motiva mais o seu aluno a jogar. Porque eles são complementares, né? Como a gente falou aqui, é o balanço do racional com o emocional. Então, eu acredito que é uma mistura, sabe? É tipo, meio Bebeto e Romário. Né? Então, assim, é aquela coisa do... Não tem como dizer como seria um sem o outro. Né? Então, os pilares emocionais, eles são importantes pra poder atender as demandas emocionais. E os pilares racionais são importantes pra atender as demandas racionais. Então, uma boa gamificação, ela consegue se remodelar ao longo do uso dos nossos usuários. E, ó, a Gisele também tá jogando porque ela se cadastrou pra poder jogar. Isso é um movimento em comum, inclusive, dos professores. Né? Porque a gente, por exemplo, abriu pra algumas escolas, os professores batalharam entre eles. Porque a gente... Quando a galera usa pela primeira vez, tudo isso que eu tô falando pra vocês, fica mais claro, né? Fica mais... É mais interativo do que alguém falando, explicando. Né? Deixa eu ver aqui. Boa! Acabaram de me fazer uma pergunta hiper legal aqui no grupo. E eu quero compartilhar com vocês. Coisa boa demais. Gente, o que que acontece? Tem uma novidade. Qual é a novidade? A gente tava restrito, né, jovens gênios, à matemática. Então, é um conteúdo de matemática ali do Fundamental 2, né? Então, jovens gênios, a gente nasceu pra resolver a matemática. E aí, com essa questão do coronavírus, com a questão da pandemia, a gente meio que ressignificou o nosso processo, tá? E a gente expandiu, mudando o formato um pouquinho da gamificação. Vocês já vão ver alguma coisa, alguma... O designer vai trazer essa interatividade, vocês vão ver o quanto que a gente ganhou de retenção do aluno ali, só pela forma como ele se comunica com a plataforma, tá? E aí, nesse cenário, a gente pensou, cara, por que que a gente agora não é o momento da gente ir pra outras disciplinas? E aí, o que que a gente fez? A gente vai lançar na semana que vem. Agora, a nossa plataforma pra todas as disciplinas, todas as disciplinas do Fundamental 2, iniciando o movimento de ir pro ensino médio, porque tem diversas escolas pedindo, porque os alunos saindo nono ficam meio órfãos, sabe? Pro ensino médio. E aí, nesse movimento de lançar a plataforma pros alunos do Fundamental 2, o que que a gente vai fazer, tá? Como é um experimento e é uma coisa nova, eu preciso, né, de 10 escolas que estejam muito afim de usar a Jovem Gênesis nas outras disciplinas, pra gente poder validar o comportamento dos alunos, pra gente poder perceber como os alunos interagem com as outras disciplinas, ajudar nesse momento, porque, assim, dentro da Jovem Gênesis, por ser uma startup, tudo que a gente faz, a gente pensa no movimento do piloto, então a gente faz alguns testes, algumas validações em pequena escala, e depois a gente expande. Então, foi assim, todos os movimentos, todas as funcionalidades que a Jovem Gênesis criou até hoje. E pras outras disciplinas, não podiam ser diferentes. E aí, o que que a gente fez, que é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente abriu pras outras disciplinas, e aí, pras outras disciplinas, elas estão abertas, tem um link no Instagram, eu vou pedir pro Gui, Gui, coloca o link, por favor, do formulário aqui no comentário do chat, pra galera que tá acompanhando no YouTube. o que que eu quero que... Pô, Bernardo, tenha interesse. Clica nesse link, preencha as informações que estão ali, que a gente vai entrar em contato com vocês. Só que tem um detalhe, por se falar de um piloto, e aí é totalmente gratuito, então vocês vão receber, e pras escolas que nunca usaram da Jovem Gênios, vocês já vão receber completo de todos os assuntos, de matemática, de geografia, história, português, ciências, tudo, 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 all in, todos, todos os conteúdos, e aí a gente tá falando, por exemplo, que hoje a gente já chega na marca de quase 25 mil questões, tá? Então a gente tá produzindo questão de outros conteúdos, a gente tá evoluindo pro próximo passo, e aí tudo isso, né, a plataforma da Jovem Gênios, gamificada, pra vocês, focada, pra gente poder ajudar vocês no processo de trazer e aumentar o engajamento do aluno nesse processo do coronavírus, tá? Vai ser gratuito, então o que você vai fazer? Você escreve, escreve lá, se inscreve, dentro do formulário, as 10 primeiras que se inscreverem, tá? Calma, acabei de receber um asterisco, coisa boa, coisa boa do meu asterisco, não vão ser 10, vão ser 15, tá? As 15 primeiras escolas, 15, 15 é o número, 10 mais 5, as 15 primeiras escolas que se inscreverem agora, então não perde tempo, porque a plataforma de avaliação que a gente falou na quinta, a gente pediu, e cara, em menos de uma hora a galera foi lá e se colocou. Vai ser gratuita pra todo mundo, tá? Então a gente vai fazer todo o serviço pra vocês, além da tecnologia que a gente já coloca da tecnologia da plataforma, a gente vai ajudar vocês no processo de comunicação, o primeiro movimento que a gente vai fazer, médio também, Rivaldo, a gente vai no caminho do médio, então coloca, coloca lá, se inscreve, e aí o que a gente vai fazer? Olha que legal, a gente vai montar uma operação com vocês muito simples, tá? Onde a gente vai comunicar pros alunos que já usam jovens gêneros pra matemática, a gente só vai abrir pra outras disciplinas, tá? Então, assim, não vai mudar nada, pra ele vai estar ali, ao invés dele clicar pra matemática, ele clica pra português, ele clica pra geografia, ele clica pra história, né? Então, assim, é esse o movimento, o caminho é esse. E, além disso, pra aqueles que não usam, a gente faz um comunicado bem simples, dentro do canal de comunicação de vocês, adapta isso, tudo direitinho, né? E aí a gente faz uma comunicação pra eles entrarem dentro da plataforma, e aí os professores, né, das outras disciplinas, diz, Bernardo, pô, tem um assunto que eu ainda não tenho a questão lá, o que a gente vai fazer? É uma coisa inédita, inédita, o Neto, Neto, você vai gostar muito disso, muito, muito, muito. A gente vai deixar os professores colocarem conteúdos lá, onde a gente vai balizar esses conteúdos, botar, enriquecer, pra cada vez a gente ter mais conteúdo, no movimento, onde a gente quer fazer algo colaborativo. Lembrando que a Jovem Gêneros tá no movimento, né, de disponibilizar nossas plataformas e serviços gratuitamente, pra ajudar a galera nesse momento agora. Então a gente só quer ajudar a minha, tá? Ó, a Aline perguntou, e eu que não sou no caso de Secretaria de Educação por Formação de Professores, como faço pra participar? Excelente pergunta, tá, Aline? Aline, a gente pode ir no caminho, né, primeiro, Aline, tranquilamente, a gente já pode ajudar vocês com a formação, porque a gente já tem material de formação de professores, então a gente já pode ajudar nesse caminho. E livre, gratuito, a gente pode pensar até em alguma coisa nesse movimento. E além disso, como você já trabalha com a formação dos professores, você tem contato com esses professores. Então a gente pode usar a ferramenta da Jovem Gênios, como eu sou um detentor de metodologias ativas, né, de uma forma muito grande, a gente pode usar a ferramenta da Jovem Gênios como gatilho, né, como ferramenta pra gente poder, tudo que eles estão aprendendo ali, tipo, olha, a sessão 1, por exemplo, ensino híbrido, aula invertida, ele aplica dentro da plataforma da Jovem Gênios e assim ele valida o conhecimento. Então, ao invés dele vir pra teoria, ele primeiro faz a prática, usando a ferramenta da Jovem Gênios e aí depois ele consolida a parte mais científica e teórica, tá? Educação física está incluído nisso? Cara, quero muito e ajuda a gente, cara, o JS Padilha, pô, cara, pensamos muito na educação física, eu acho que a gente pode trocar pra poder se enriquecer e ver como isso funciona, tá? Tem uma demanda muito grande crescendo agora pela educação física e a gente pode fazer isso junto, principalmente no processo do coronavírus. Se inscreve lá, tá? Ó, coisa boa, vai ficar disponível sim pra Gomes Cunha que perguntou sobre a live se vai ficar disponível. Inclusive, a Adriana do Gomes Cunha, eu já prometi pra ela, ela vai ganhar gratuito hoje mais cedo, que a Adriana usa a Jovem Gênios e pediu pra mim um socorro pra gente poder aumentar o engajamento dos alunos na escola dela, tá? Então, Aline, se inscreve lá, Padilha, se inscreve lá. Gente, como eu tô ficando bom nessa parada de live, eu já tô ficando malandro que meu tempo tá se esgotando. Daqui a três minutos, acaba. E aí, eu quero falar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, quero usar a plataforma Ensino Médio e Fundio 2. Link na bio. Quero participar dessa troca de conteúdos. Tem um link na bio pra entrar na comunidade do Instagram, do Telegram ou do WhatsApp, o que você preferir. E, três, quero usar a plataforma. Também tem um link lá. Então, ou seja, tudo que você tá em dúvida tem um link lá. E no meu caso, que comprei o pacote promocional. Kátia, o que a gente vai fazer no seu caso? Esse pacote que a gente colocou, ó, que a gente disponibilizou, todo o valor dele, né, é utilizado e disponibilizado pra ajudar uma ONG, né, e que inclusive tá num movimento muito legal, porque tá crescendo isso e a gente tá ajudando a ONG do Instituto Mundo Novo. Pra quem quiser doar nessa, agora na quarentena, eu indico demais. E aí, no caso do seu pacote promocional, como você tá com uma área só, né, então, você tá bem focado em matemática, o que a gente pode fazer é o seguinte, escreve você e a gente coloca seus outros amigos, né, lá da escola, das outras áreas pra poder fazer parte. Fica tranquila, tá? Pode ser assim? É, Aline, se inscreve como mantenedora, fica livre, a gente vai entrar em contato, o importante é não deixar de se inscrever. E o último recado que eu quero dar é, terça-feira que vem, não vai ser na terça o nosso diálogo e educação, porque é feriado. E aí, eu aprendi também que feriado não é um bom dia pra fazer live. Vai ser na segunda. E aí, a live de segunda, gente, é muito massa. Por quê? Qual vai ser o tema? Como gravar uma videoaula? A gente vai trazer a Carol da Estaclasse, que é a maior comunidade de professores do Brasil, online. Então, assim, não percam na segunda-feira pra gente poder tá aqui junto falando como gravar a sua videoaula. E aí, ela vai lançar... Cara, é hiper legal. Eu não vou dar spoiler mais, tá bom? Eu posso repetir de novo. Como eu faço pra me inscrever? Tem um link. Lá na entrada do Instagram, embaixo, tem um link na nossa bíblia. Você clica, aí vai estar lá. Inscreva-se para receber a plataforma pra outra disciplina. Você clica, preenche o formulário, tá preenchido. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês de estar aqui. Tem cada dia mais pessoas participando. E aí, é muito legal isso porque a Jovem Gênios tem muito... E aí, eu acho que vocês já percebem quando conhecem a gente, muito compromisso de entregar uma educação de qualidade. O nosso propósito é muito forte. E a gente está muito focado nisso e através, gente, desse movimento é um momento muito grande da gente se unir e não perder a oportunidade de revolucionar, acelerar esse processo de vir para uma educação de qualidade e de vir para uma educação digital. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Coisa linda, maravilhosa. Fiquei muito feliz. Acho que, cara, que sucesso. Gostei muito das perguntas. Beijo, Adriana. Vários coraçõezinhos. Coraçõezinhos de volta para vocês. Hoje foi bom. Teve minha mãe na live. Teve minha tia, tia Marta. Beijo. Coisa boa. Fernando, estamos juntos, cara. Fernando sempre, olha aí, foi até batendo o peito aqui, caiu. Fernando sempre, Marina, beijos. Obrigado, Marina. Valeu, Marco. Pô, Marco Cramonte, cara. Fantástica a plataforma do Marco, hein? Gente, quem quiser fazer, trabalhar mais com a educação digital, o Marco tem uma plataforma hiper massa lá, professor. Procurem, procurem, procurem. Profeer. É o que vocês vão achar. Gisele, querida, beijos grandes. Gente, obrigado. Coração gostoso. Janete, sempre aqui com a gente. Paula, beijo. Como é que está o nosso pequeno Daniel? Está conseguindo sobreviver em tudo? Mônica, obrigado. Aline, beijo, gente. Guizão, beijo, beijo. 27 segundos gestantes. Tem até um cronômetro que eu não vi naquele dia. Pô, Rivaldo, abraço para o Capra SM do Rio. Abraço, coisa boa. Rivaldo sempre aí com a gente. Show de bola, gente. Obrigado, né, ator? Tamo junto, cara. Admiração máxima por ti. 10 segundos finais, né? Gente, tudo o que vocês querem e me perguntarem, o... Obrigado.